Música Acredito que vocês tenham visto que durante a pandemia Era um homem, se não me engano era europeu Dando notícias para algum jornal desde a casa dele Ele todo vestido de um jornalista da, sei lá, CBN E atrás apareceu o filho gritando Abre a porta, o filho entra E ele não sabia o que fazer Ele não sabia como reagir Foi tão interessante a impecabilidade na postura, na forma E quando algo quebra você não sabe o que fazer Meu Deus, me descobriram Aí ele chama, aí entra a babá, a cuidadora da criança Meu Deus, o que devo ter escutado? E a criança queria ver o papai Ele estava querendo o amor do pai, só Mas essas coisas do nosso mundo Só para dar um gostinho do quanto a gente protege o personagem Está sempre querendo proteger essa identidade Sim, exato A gente morre protegendo Até a morte Pois é, exato É um apego Tudo aqui é um apego E dá um trabalho muito grande em desapegar Existem muitos processos, muitas técnicas Inúmeras para cada situação Da nossa aparente necessidade Mas nenhuma delas leva a nada Você sabe disso Nenhuma delas sacia Porque geralmente as técnicas terapêuticas Elas dividem a personalidade E como se diz, troca seis por meia dúzia Aí você sai de lá contente com a sua novidade Não é mais seis, agora é meia dúzia Então, é isso Sendo que o único que necessitamos é saber disso Estamos numa experiência De um personagem carente Com necessidades especiais E é isso É só isso E ele é gracioso É um bichinho simpático, nosso personagem Ele tem suas manias Seus desejos E tudo mais E não é que você não tenha que fazer isso Não Claro que há uma sensatez em tudo Você sabe disso Mas Atender mesmo é o coração E que toda vez que você se mova Onde você estiver Que você esteja ali de coração Totalmente Completo Esse é o trabalho Aí onde você está se Aí onde você se depara com você E reconhece se você realmente está Está Querendo firmemente lembrar de quem você é Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe?